Os amados, boa tarde, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida, amém? Eu me encontro muito grata, muito alegre com Jesus, por esta oportunidade tão linda, tão rica, tão dadivosa, que é de poder estar no altar, mais uma vez fazer uso da sua rica e poderosa palavra. Eu externo a minha gratidão ao pastor presidente desta igreja, pastor Elias Dias e toda a sua família, todo este ministério e ao meu amigo pastor Joel, minha gratidão a toda a família Celebrai, pela confiabilidade em nos trazer aqui para sermos porta-voz da parte do Criador a todas as vidas que aqui se encontram. Como foi bem dito, o nosso clipe saiu dia 30, eu não vou cantar para a gente, eu vou dar só uma palhinha do refrão, que eu quero que você chegue em casa e assista o clipe todo, tá bom? E não só você vai assistir, como vai compartilhar com todos os seus amigos. Você pode dar uma cutucadinha no teu vizinho aí, que está sentado do teu lado, e dizer para ele, não é tempo de você parar. Diga, é tempo de você resistir e reagir. Fala, você resiste primeiro e reage depois. Aleluia, o interessante é, antes de eu entrar aqui, para deixar um beijinho na flor para você, eu fui pesquisar o significado da palavra resistir. E eu vi que a palavra resistir, ela significa não ceder ao choque de outro corpo. Isto significa não ceder à pressão sofrida por outro alguém. E eu quero profetizar nesta tarde, que você não vai ceder à opressão do teu inimigo. Você não vai ceder à opressão do adversário da tua alma. Ai, eu estou sentindo a graça de Jesus aqui. Eu quero cantar só o refrão com você. Eu vou te ensinar a cantar o refrão, depois eu entro na mensagem e você assiste o clipe todo. Pode ser? Estou com a voz um pouquinho debilitada, mas o refrão fala assim, ó. Você precisa reagir agora. Agora, esse vento pode balançar, mas caído não pode ficar. Precisa reagir agora. A dor não pode ser maior que a vontade de ser vencedor. Se anima porque Deus já te curou. Ai, eu sinto a presença dele. Pega na mão desse crente aí. Eu quero que você cante comigo. Eu quero que você cante comigo. Mais uma vez, profetizando pra ele. Você precisa reagir agora. Diga pra ele, diga pra ele. Esse vento pode balançar, mas caído não pode ficar. Precisa reagir. Não é amanhã e nem será depois. Tem que ser agora. Tem que ser hoje no dia com Deus. A dor não pode ser maior que a vontade de ser vencedor. Se anima porque Deus... Eu preciso. Eu preciso. Resista. Eu sei que essa dor é insuportável, mas resista. Arranca esse bloqueio que te impede de seguir. Joga pra fora todo esse sentimento de derrota. És mais que vencedor. Muito mais que vencedor. Você pode receber? Resista. A madrugada é escura, não é fácil, mas resista. Que o dia logo vem junto com o sol. A alegria. Recebe. O momento de tristeza, mas você tem que secar as lágrimas e se levantar. Tem que se levantar. Se Deus permite o deserto, ele sabia que você iria suportar. Então, levante a cabeça. Então, levante a cabeça. Então, levante a cabeça. Então, levante a cabeça. Sacode o ombro do vizinho e diga. Então, levante a cabeça. Então, seque essas lágrimas do rosto. Então, engole seco. Pois caído não é o seu. Levante a mão aí. Recebe. Você precisa reagir. Agora, esse vento vai jogar pra lá e pra cá. Mas, nesse chão, você não vai ficar precisar. Aí, eu vou pregar, gente. Agora, ver a dor não pode te ser vencedor. Se anima. Se anima. Se anima. Receba o abraço do Espírito agora. Receba o conforto do Espírito Santo agora. Se anima. Se alegre. Oh! Se anima porque Deus já te curou. Você pode dizer o glória a Deus. Você pode dizer amém. Oh! Aleluia! Amém, crente? Depois, você vai lá e escuta o clipe todientário. E a terceira e última está relacionada com a partida do homem deste mundo. Ou quando ele morre. Se nós olharmos a geografia bíblica, nós percebemos que a terra de Canaã, ela tinha uma distância de aproximadamente 500 quilômetros da terra do Egito. Foi desta terra que o povo, no princípio, havia saído para peregrinar fora. Como bem narra o capítulo 1º do livro do Êxodo, versículo 4, dizendo que cerca de 70 homens, 70 cabeças, saíram da terra de Canaã para se estabelecer na terra de Gózen. E tendo formado ali uma grande comunidade, eles ficaram. A terra de Canaã, ela não havia sido habitada somente pelos povos cananeus, mas também foi uma terra habitada por Abraão e os seus descendentes. E foi esta terra que o Senhor falou que daria ao seu povo como promessa. Por outro lado estava a terra do Egito, ou a nação egípcia, uma terra que não era, que na época era considerada não só o braço da medicina cultural, mas também era uma terra que trabalhava com técnicas de irrigação, canalização, embalsamento, que são os preparos das múmias, e também muitos projetos de construções civis, que são as grandes esfígios que nós conhecemos nos dias de hoje. Mas o texto prossegue narrando e nos diz que acendeu ao trono, capítulo 1º do livro do Êxodo, passou a reinar um faraó que não conhecia José. Quando Moisés escreve, ele reinou e não conhecia José, não está falando no sentido de nunca ter visto a José, ou de nunca ter ouvido falar acerca do mesmo. Quando Moisés narra e acendeu ao trono, olhe pra mim, um faraó que não conhecia José, está falando no sentido de reconhecimento, está dizendo que ele não acreditava acerca do que José havia feito pela terra do Egito. Motivo simples, na época em que ele se tornou governador, e braço direito do faraó de sua época, este era Ixo, semita, ou seja, não tinha sangue egípcio real. Por isso que quando o braço direito de José morre, e este faraó acende ao trono, ele observa que o povo de Israel, os filhos de Abraão, da promessa, estavam crescendo na terra. Muito provavelmente havia passado o seguinte pensamento nele, olha, se não pararmos este povo, este povo nos para. Então, pra não corrermos o risco de perder o poder agora, como aconteceu lá atrás, a gente vai agir de maneira ardilosa. Dobrem a carga de serviço. O trabalho braçal vai fazer com que a força deles sejam minadas, para que eles não pensem na possibilidade de se tornarem nação um dia. Só que a Bíblia diz que o efeito foi contrário, o efeito foi com? E quanto mais ele oprimia, mais o povo crescia. Quanto mais dobrava a carga de serviço, mais o povo se multiplicava. Então ele pensou, plano A não deu certo, a gente vai e corre para o plano B, matem os meninos de 0 a 2 anos, lancem-os no nilo, matem-os sem que o primeiro soro apareça, para que as mães pensem que os bebês nasceram mortos. Mas graças à providência de Deus, o menino Moisés foi guardado. Então vamos lá. A vida deste personagem que vos prego, a vida dele é separada em três linhas gerais de 40 anos. A primeira parte dos 40 anos está relacionada a sua criação palaciana e a sua dedicação em ser chamado de filho da filha de Faraó. A segunda está relacionada ao seu pastoreio, ao pastoreio das ovelhas de seu sogro Getro, nas terras de Midian. A última está relacionada a sua dedicação em pastorear os filhos de Israel, guiando-os para a terra prometida. Se pudéssemos dar nome a essas três fases, nós diríamos que na primeira fase, Moisés aprendeu a ser alguém. Na segunda fase, ele aprendeu a ser um ninguém. E na última, ele viu que Deus tem o poder de fazer na vida de um ninguém. Mas quando nos deparamos com o texto em que lemos, do capítulo 3 do livro do Êxodo, a narrativa que antecede a este chamado 40 anos, está no capítulo 2. E no versículo 11, o que é que diz o texto, Amanda? Moisés viu um escravo hebreu apanhando por um egípcio e decidiu salvá-lo. Só que nesta ação, movida por um desejo enganoso de propósito, diz o texto, que ele olhou para o lado e olhou para o outro. Eu quero que você guarda isso. Ele olhou para o lado e olhou para o outro. Olhou para as laterais, mas não olhou para cima. Olhou para os lados, mas deixou a vertical de fora. E consequentemente, matou o egípcio. Só que não para por aí. Após ter tirado a vida do homem, ele enterrou na areia. Eu preciso te dizer uma coisa, que esconder um erro, não o apaga. Porque as areias sempre revelarão os teus segredinhos. Prova! Vou te provar. Evangelho de João, capítulo de número 8. Uma mulher pega em ato de adultério. Levaram-na até Jesus e disseram, a lei mosaica nos dá respaldo para apedrejá-la. O que tu farás ou falarás? A intenção? Pegar o Cristo. Se mata a mulher, inflige a lei de Roma. Mas se não mata, pisa na lei mosaica. Mas o Cristo, na sua maneira linda de trabalhar, se agacha e começa a escrever na areia. É lindo observar, que a palavra escrever no original aqui, está catagrafem. Que quer dizer, assinalar uma acusação contra alguém. Enquanto ele escrevia, era como se os pecados dos que acusavam a mulher, eram todos escritos na areia. Quando ele se levanta, ele diz, aquele que dentre vós, nunca sentiu vontade de fazer como ela. Seja o primeiro a tirar pedra. Sai o primeiro. Sai o segundo. Sai o terceiro. E não ficou ninguém. Ai, por que? Não dá para esconder uma mentira ou uma meia verdade por muito tempo. Primeiro resto, 14. Se disfarça, mulher. Vai à casa de Aías. Jerobão! Como eu vou fazer isso? Bota a roupa e vai. Mas a Aías é a profeta, mas está velho. E além de estar velho, ele está cego. O que Jerobão não sabia, é que a Aías havia perdido a visão, mas não a sensibilidade do Espírito. Quando ela colocou a túnica sobre o corpo e ela veio se aproximando, o profeta de costa disse, Oh mulher de Jerobão, pode entrar, porque eu já te vi. Assim te diz o Senhor. Pega na mão desse crente, inflamado pelo Espírito. Pega na mão dele e diga, as areias sempre revelarão os teus segredos. Diga a glória enquanto eu bebo esta água. Moisés, 40 anos se passaram. Continua. 40 anos se passaram. Moisés fugiu por causa de um fracasso. Ele fugiu por causa de um fraco. Interesse comigo, senão eu vou achar que você está dormindo. Ele fugiu por causa de um fraco. 40 anos na terra de Midian, pastoreando as ovelhas de seu sogro Jeto. Um dia, que para ele era comum, fazia parte da rotina de pastor. Ele sobe nas planícies do Oreb e observa uma cena. A cena o chama a atenção. A sarsa arde, mas não se queima. Está ardendo no meio do fogo, mas não é destruída pelo mesmo. Era comum ver a sarsa ardeira e se destruir. Mas era incomum ver a ardeira em um fogo inextinguível e continuar de pé, firme. Aí ele diz assim, agora eu me virarei para lá e verei esta grande visão. Ele faz uma afirmativa. Por que a sarsa não se queima? Ai gente, perceba aqui, o que chama a atenção de Moisés não é o fogo. É a resistência que a sarsa tem ao fogo. Vou repetir. O que chama a atenção de Moisés não é o fogo, mas é a resistência que a sarsa tem a ele. Porque a proposta de Deus nesta manhã, nesta tarde, não é só de incendiar a tua vida. A proposta de Deus nesta tarde é de te dar sustentabilidade. Fogo é muito bom, mas sustentabilidade é melhor ainda. Ai, eu me lembro de uma cena inserida em Daniel capítulo 3. Sadraque, Mesaque e Abedineco vão se prostrar diante da minha estátua. Vai tocar o saltério, a buzina e a harpa. Quando tocou, eles continuaram eretos. Nabucodonosso irado disseram, ata as mãos, atem os pés e lancem na fornalha sete vezes mais aquecida. Mas é lindo observar que os que tacam morrem, mas os que foram tacados andavam, andavam, andavam. Ai, meu Deus, pega na mão desse crente, pega no ombro desse crente, pega no ombro desse crente. Diga para ele, fogo é bom, o mistério é bom, mas resistência, sustentabilidade, permanência é melhor ainda. Não precisa ir embora, que eu tenho hora. Passar-se a arte, mas não queima. É lindo observar a maneira de Deus trabalhar. Eu preciso dizer a vocês que o que acontece no capítulo 3, nos chamados Moisés, é o prelúdio do que vai acontecer posteriormente. Isto significa que eu posso fazer um paralelo com o texto bíblico, o senhor não? Capítulo de número 3, a saça arde em fogo, mas não é consumida. Para Deus se revelar a Moisés e chamá-lo para o cunho profético, ele faz um arbusto, pega fogo. Nós vemos uma cena diferente no capítulo 19 do livro do Êxodo. Porque se no capítulo de número 3, ele faz um pedaço do arebe fumegar, no capítulo 19, quando ele revela a lei, estabelece o seu padrão de santidade, e mostra a maneira como ele deveria e queria ser adorado, ele não faz um pedaço do arebe pegar fogo, ele faz o sinai inteiro fumegar. Aleluia, ele faz o sinai inteiro fumegar. Só que segundo a geografia bíblica, sinai e arebe é o mesmo lugar. E todos olharam de longe e viram o monte sinai pegando fogo. Aí eu me entendi que o mesmo sol que derrete a cera, é o mesmo que endurece o barro. Só no capítulo 19, porque o problema não estava na maneira como Deus se manifestou, ali. Mas na maneira em que cada um reagiu a essa manifestar, olha o que diz o versículo 18 do capítulo 20. E eles viram relâmpagos, trovões e pôs-se em pé de longe e disseram a Moisés, fale tu conosco e ouviremos. E não fale Deus para que não morramos. O problema é que uns fogem de Deus, mas outros fogem para Deus. Levante a mão que eu vou profetizar, porque eu não vim pregar para gente medrosa. Eu não vim pregar para gente que tem medo de viver o sobrenatural. Eu vim pregar para gente que se envolve, gente que entra no meio da presença. Aleluia. Aleluia. A nuvem desceu e Moisés entrou. Eu só tenho uma coisa para dizer. A mesma nuvem que estava lá, está passeando agora. Ai, 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 ai. O céu está falando. Entra, minha filha, entra. Olha como ela te envolve agora. Olha como ela te abraça agora. Olha como ela te convida agora. Entra na nuvem. Entra na nuvem. Entra nessa nuvem. A gente está no capítulo. 1, 2, 3. Quando Moisés observa esta visão, ele diz assim. Agora me virarei para, para lá. E verei esta grande visão. Porque a sarça não se queima. Só que uma voz de dentro da sarça, diz assim. Moisés. Moisés. Aí eu pergunto. Moisés conhecia a voz de Deus? 40 anos na terra do Egito, mais 40 anos na terra de Midian. Ele conhecia nitidamente a voz de Deus? Então, quando Deus brada, no meio da sarça, dizendo. Moisés. Ele estava falando mais ou menos assim. Tu não me conhece, mas eu vim aqui porque eu te conheço. Não te chegues para cá. Quando ele escuta a advertência, ele esconde a face. E o texto diz, escondeu a face, porque temia olhar para Deus. É lindo observar que o mesmo Moisés que a gente vê no capítulo 3, não é, por exemplo, o mesmo Moisés do capítulo 33. Capítulo 3, para não morrer, esconde. Mas no 33, Deus, eu preciso ver a tua glória. Ó, eu preciso ver a tua presença. Aí Deus diz assim, não dá Moisés. Moisés, porque se eu me revelar a você em peso, você morre. Era como se ele dissesse, eu sou santo e você é pecador. Se eu revelar a minha santidade por causa da sua pecabilidade, você morre. E como eu preciso de você, eu não posso matar. Mas ele diz, eu quero ver. Ou, eu estou disposto a morrer. Moisés, somente os mortos podem ver a minha vida. Glória. Sabe por que você ainda está na superfície? Porque ainda está vivo. Dá um tapa no ombro do vizinho, diga, tem que morrer. Tem que morrer. Romanos 8, 36. Paulo disse, por amor de ti somos entregue a morte todos os dias. Romanos capítulo 6, versículo 11 diz. Assim também vós considerais mortos para o pecado e vivos para a glória de Deus em Cristo. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mim, o viver é Cristo. E o morrer é lucro. Ele declarou, aquele que perder a sua vida, a sua alma tem que morrer, Moisés. Ai, a caminhada com Cristo é assim, para ganhar tem que perder, para subir tem que descer e para viver você tem que morrer. E acabou. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Para. Para. Eu sou o Deus dos teus pais. Abraão, Isaac e Jacó. Ó. Era como se o Senhor estivesse falando assim, Moisés. Mas, eu sei que você fugiu por causa de um fracasso, de um erro. E isso arrancou do seu coração todas as expectativas de viver um ministério profético. Eu falo isso sem medo de errar, porque quando a gente lê a narrativa do capítulo 7 de Atos, na retrospectiva de Estêvão, falando desde o chamado de Abraão até a morte e ressurreição de Cristo, ele diz que Moisés entendia e acreditava que os seus entenderiam. que o Senhor o havia chamado para libertá-los. Mas Moisés se dedicou à vontade de Deus, Amanda? Claro. O problema não está em se dedicar à vontade de Deus. O problema mora quando você passa a não se dedicar ao Deus dessa vontade. Aí a voz brada, 40 anos depois, no meio da cerça, diz assim, Eu sou Deus dos teus pais. Abraão, Isaac e Jacó. Ele estava falando mais ou menos assim, Moisés, faça uma retrospectiva. Abraão foi considerado o pai da fé e isso lhe imputado foi por justiça. Mas mesmo assim, falhou e eu cumpri. Isaac mentiu tanto quanto o pai, mas foi filho da promessa. Eu cumpri. Jacó trapaceou, suplantou, mentiu, mas eu cumpri. Aleluia. Ele estava falando mais ou menos assim, Eu sou um Deus de alianças inquebráveis. Eu vim te lembrar, Moisés, Que eu sou conhecido por causa da minha fidelidade. A arroba anti-hominácia. Dentre tantos atributos de Deus, eu preciso destacar imutabilidade. Ele não muda. É o mesmo ontem, é o mesmo hoje e é o mesmo eternamente. Eu fiz na vida deles e farei na sua. Ai, eu sinto a graça do eterno passeando neste altar. Prode ou maná serguia suia. Vou fazer. Se eu ficar aqui para destacar tantas desculpas para viver o ministério profético, Eu ficaria até amanhã. Que Moisés dá. Mas eu vou falar apenas uma. Quando o Criador o direciona a ir à terra do Egito, Com a responsabilidade de confrontar o faraó e libertar os filhos de Israel, Ele diz assim, Se chegando lá, eu notificar, o Deus dos vossos pais me enviara, Eles me perguntarão, diga-nos o nome deste. Ai o Senhor fala assim, Moisés, se você chegar e eles interrogarem, Você só dirá uma coisa, o eu sou. Me enviou até a vós. Ele não disse, eu fui ou serei. Ele disse, eu sou. Estado permanente, atemporal. Não é preso a tempo, nem problema, nem circunstâncias, nem decretos. Eu sou o que sou. E se te perguntarem, você dirá, Aquele que é, aquele que era. E aquele que há de vir, ele me enviou até você. Aí o profeta tem uma pérola que diz assim, E antes que houvesse dia. Ele está dizendo, antes do tempo, eu era? Não. Eu sou? Sim. Antes que houvesse dia. Antes do cronos. Eu sou. Não fui, sou. E não há quem possa escapar das minhas mãos. Operando eu. Ninguém impedirá. Ai, cata o ombro de um crente inflamado pela presença do Espírito Santo agora. Sacode o ombro dele e diga, acorda, querido. Você está num evento de fogo. Diga a chamada que Deus te deu. Não é para transferir a outros. É com você. Quem vai pregar vai ser você. Quem vai cantar vai ser você. Quem vai liderar vai ser você. É você. É você. É você. E ponto. Final. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Levante a sua mão. Que eu vou profetizar. Que a graça de Deus nesta tarde. Ela vai envolver e incendiar a tua vida. Para que pessoas vejam. Que a mão do Senhor. Ela fez isso. É muito. Mas que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.